E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa E hoje eu vou fazer um vídeo que eu já vinha planejando há algum tempo Desde que eu li o primeiro livro desse moço E aí eu falei, vou ler todos eles e vou fazer esse vídeo, um compilado aqui Que é sobre o Rafael Montes, todos os livros que esse moço já publicou até agora Eu sei que ele tem conto, umas outras coisas assim, tipo em outros livros, etc Eu tô falando dos quatro livros que ele lançou com o nome dele, apenas ele Então, o primeiro foi Suicidas, que vai ser lançado esse ano de novo pela Companhia das Letras Porque essa edição aqui é da Bem Virar Depois teve Dias Perfeitos, O Vilarejo E agora por último, que foi lançado em dezembro, Jantar Secreto Primeira coisa, esse vídeo não é um público editorial, tá bom? Eu tenho algum contato com o Rafael A gente já se falou algumas vezes no Facebook, inclusive pra discutir as coisas que eu falei no meu último vídeo sobre Jantar Secreto Se você não viu meu vídeo sobre Jantar Secreto, eu vou deixar aqui em cima E o que foi interessante, o que me motivou muito a ler os livros desse moço É que quando eu fiz aquele vídeo do Jantar Secreto Eu não tinha a menor expectativa de que aquele vídeo fosse bombar Não tinha sorteio, não tinha nada, era um lançamento recente Eu achei que muita gente não fosse ver Mas esse vídeo tem muito view Ele tá quase chegando em 6 mil visualizações E gente, pra quem é booktuber Ou pra quem acompanha a estatística do booktube Vídeo de resenha é sempre um flop Os meus vídeos hoje em dia dão entre 4 a 5 mil visualizações em média Normalmente resenha dá 2 mil, 2 mil e poucas visualizações Então normalmente é isso Basicamente metade do que você tem normal de view E quando eu fiz o vídeo de Jantar Secreto Bombou, muita gente assistiu Muita gente comentou Levantei várias discussões naquele vídeo Que foram discutidas nos comentários Foi muito legal O próprio Rafael veio falar comigo O Rafael divulgou aquele vídeo Foi muito legal A recepção dele foi muito boa E ele me mandou Suicidas Que era um livro que eu não tenho E que não tem pra vender no momento Porque a Companhia das Letras vai lançar E eu falei pra ele que eu queria muito ler Suicidas Porque só faltava esse livro E eu queria fazer um vídeo compilando todos os livros que ele já publicou Ele me mandou autografado Fofo, maravilhoso Muito obrigado Rafael Você realmente é um fofo Embora eu tenha um pouco de medo de você Real, real mesmo Jantar Secreto não está nas minhas mãos Apenas porque eu emprestei pra minha melhor amiga Mas eu não queria esperar ela me devolver pra fazer esse vídeo Então vou mostrar ele sempre em imagem aqui do lado Eu ultimamente estou fazendo esses vídeos agora Dos autores, né? Eu fiz do Adam Silveira Porque eu li todos os dois livros dele Eu estou fazendo agora o do Rafael Montes Porque ele já li os 4 livros dele E eu vou fazer de mais alguns autores Que eu já tenha lido muitos livros Quase todos os livros Ou todos os livros desses autores Até pra, enfim, compilar Dizer qual foi o livro que eu mais gostei Qual foi o livro que eu menos gostei Se eu percebi alguma evolução na escrita Do primeiro livro desse autor Até o último Enfim, até pra você mesmo Que não conhece esse autor Ou que só leu um livro dele, dois E não sabe qual o próximo que você quer pegar Ou se vale a pena ler esse autor Se não vale Eu vou dar um pouco de opinião aqui Sobre a escrita dessas pessoas, tá bom? Bom, Suicidas foi o primeiro livro do Rafael Eu falei no meu vídeo de leituras de fevereiro Se eu não me engano foi fevereiro Vou deixar aqui em cima o card Se você não viu Lá eu falei bastante sobre esse livro Ele conta a história de um grupo de jovens Que resolve se suicidar Através de uma roleta russa E aí roleta russa Como é que ela funciona normalmente? Você coloca uma bala Dentro de um revólver E aí todo mundo bota a arma na cabeça E dá um tiro Se o tiro não sair Vai pra próximo Até que uma das pessoas da roda morre Até onde eu sabia Roleta russa era isso Morreu uma pessoa E morreu uma pessoa Acabou a roleta russa Mas nesse caso não Então pode ser que a roleta russa Sempre tenha sido assim E eu que não sabia Ou seja Tem uma rodada Uma pessoa morre Aí bota a bala de novo Aí gira de novo Outra pessoa morre Bota a bala de novo Até que todo mundo morre Esse é o objetivo central Só que esse livro aqui Ele vai além disso Você vai ver muitas mortes Que não são suicídios Você vai ver mortes pesadas E como a intenção do Rafael sempre é Você vai ter muita coisa perturbadora Aqui pra você ler Tem muita intriga Tem muita estratégia Tem muita coisa familiar aí no meio Nesse livro aqui tem um casal gay E como eu falei Jantar secreto Nesse livro também tem casos de gordofobia Tá? Tem uma personagem aqui que é gorda Que é a Valéria E ela sofre muita gordofobia De praticamente todo mundo E o narrador do livro Que é o Alessandro Ele é muito gordofóbico Ele se refere a menina De umas formas bem escrotas Então nesse livro você vai ter também Um pouquinho de personagem gordofóbico Eu já levantei essa discussão De se realmente isso é necessário Se você realmente precisa tocar Nessas coisas que afetam outras pessoas Que estão lendo Para causar algum tipo de impacto Tá? Para causar um tipo de perturbação nas pessoas Eu acho que você pode ser perturbador Sem ser ofensivo Com um grupo de pessoas Ou grupos de pessoas Que já são oprimidas pela sociedade Num dia a dia normal Na vida real Então assim Eu acho que esse livro Poderia ter sido tão perturbador Quanto se não tivesse tido Todos os casos de gordofobia Que tem nele A personagem podia ser gorda Não tem problema nenhum ela ser gorda Inclusive é muito bom Que tenham personagens gordos Dentro dos livros A representatividade sempre é importante Mas até que ponto é importante Você entrar nesse detalhe Mesmo que Ah, mas é o ponto de vista do personagem Não do autor Beleza, mas por que, sabe? Será que é necessário? Será que isso agrega Para a sociedade como um todo? Esse é meu ponto, tá bom? O segundo livro publicado pelo Rafael Foi Dias Perfeitos Esse livro aqui bombou muito Inclusive ele já foi vendido Para vários países Ele é vendido em vários lugares Esse livro, se eu não me engano Teve direitos comprados Para virar coisas aí da vida Eu não duvido nada Que esse livro vire um filme Porque eu acho que ele tem Muita história Eu acho que ele tem muito potencial Para realmente se tornar um filme Mas vai ser um filme muito perturbador Que eu não sei se eu vou conseguir assistir Ele conta a história de um menino Que é estudante de medicina O Theo E ele é muito introspectivo Ele é meio tímido Ele é muito na dele E ele meio que odeia tudo e todos Assim, na verdade, tá? Ele odeia a mãe Ele odeia todo mundo da faculdade Ele odeia todo mundo, literalmente E aí ele tá numa festinha lá E ele conhece uma menina Que é a Clarice E rola um papo entre eles Rola um beijo E ele fica viciado nessa menina Daí rola depois uma outra situação Ele reencontra a Clarice Ele vê a Clarice beijando uma menina Porque a Clarice é bissexual E a Clarice tem um namorado E aí o Theo resolve Sequestrar a Clarice Basicamente não é essa palavra Que ele usa, sequestro Mas é isso que ele faz Ele sequestra a Clarice E você vai ver durante todo o livro Esse sequestro, as coisas acontecendo, etc Eu não vou contar mais do que isso Esse personagem aqui, o Theo Ele é extremamente homofóbico Então você vai ver ele se referindo A Clarice por ela ser bissexual De uma forma muito pejorativa Muito negativa Muito nojenta Além disso, obviamente Ele é um cara extremamente machista Misógino, etc E ele faz coisas nesse livro Que você fica chocado, gente Sério Esse livro, ele não é tão nojento Mas ele é muito assustador Assim, sabe? Não é qualquer pessoa Que vai conseguir ler esse livro aqui de boa Porque de vez em quando E eu tive até mais lendo Jotar Secreto do que esse aqui Essa coisa de pesadelos de madrugada Achando que eu tinha sido sequestrado Achando que tinha alguém Invadindo a minha casa Eu fico muito com isso na cabeça Sabe? É uma coisa muito bizarra Isso pode ser um trigger warning Pra muitas coisas aí dentro É muito, muito perturbador Talvez seja o livro do Rafael Mais perturbador de todos Eu não sei Eu tô na dúvida ainda Se foi ele, o Jantar Secreto Até que no meu vídeo De livros que me deixaram mal de cabeça Eu escolhi o Jantar Secreto Que eu achei mais nojento Mas esse livro aqui também Tem umas coisas muito twisted, sabe? Muito cagadas Muito Jesus Pelo amor de Deus Alguém salva essa garota Depois disso Ele publicou o Vilarejo Que é uma espécie de conto Contado em mini contos Ele tem 90 páginas Ele tem um trabalho gráfico Incrível, incrível Lindo, lindo, lindo Tipo, eu nunca vi um trabalho gráfico Tão bonito assim Em um livro nacional Na verdade nem um livro internacional É realmente muito bem feito A capa desse livro é maravilhosa E eu paguei uma pechincha, né? Paguei R$9,90 Então valeu super a pena Durante a Black Friday E ele conta a história De um vilarejo, né? Que durante lá Um período de guerra E neve Ele tá totalmente isolado Ninguém consegue entrar Ninguém consegue sair Tá todo mundo passando fome Tá todo mundo sem contato Com família Com as outras pessoas E tal Tá todo mundo meio que Trancado em casa Com medo Porque crimes começam a acontecer Coisas começam a acontecer A dinâmica desse livro Funciona com essa história Dos sete demônios Que representam Os sete pecados capitais Então cada capítulo Ele tem esse enfoque Entre aspas E um pecado capital Que é de um demônio E você vai ver Uma historinha Que se passa dentro Desse vilarejo Normalmente é numa das casas Então cada capítulo Se passa num núcleo diferente Esses núcleos vão se embolando Eu acho que você nem precisa Ler ele na ordem Se eu não me engano Tem alguma coisa que diz aqui no livro Que você nem precisa ler Os capítulos na ordem Porque ele vai se encaixando De diversas formas Tá lendo um capítulo Aí ele fala sobre Uns personagens aqui Daqui a pouco você lê Outro capítulo Tá falando de outros personagens Mas de repente tem uma menção A algum personagem De algum capítulo anterior E por aí vai É um livro muito pesado É um livro de terror Digamos assim Tem muita matança Tem muito sangue Tem muita coisa de comer gente Também sabe Tem um negócio bem pesado aqui E esse daqui pra mim Foi o melhor livro Que eu li do Rafael Mas depois eu vou falar melhor Sobre isso E por fim temos Jantar Secreto Que foi publicado em 2016 No finalzinho do ano Eu recebi autografado por ele Enviado pela Companhia das Letras Muito obrigado Tanto para o Rafael Quanto para a Companhia E nesse livro Não é bem explicado Na sinopse O que que acontece Mas assim gente É bem óbvio né Acho que a gente não precisa Ficar enrolando ninguém aqui É um livro que fala Sobre canibalismo Então são personagens Amigos que moram Dentro da mesma casa Eles vieram de outra cidade E tal Eles estão morando no Rio de Janeiro Para fazer faculdade Só que eles estão ferradíssimos de grana Um deles é formado em gastronomia Sabe fazer comida muito bem E eles resolvem fazer jantares Dentro de casa Isso é uma coisa que realmente existe Você pode fazer jantares na sua casa E vender tipo ingressos Para que as pessoas vão na sua casa Comer a sua comida Tipo uma espécie de Airbnb Que você deixa depois o review ali E as pessoas vão lá Com base naquele review Enfim Só que um dos personagens Que é o personagem gordo Inclusive Ele resolve pregar uma peça Na galera Pegadinha e bota uma publicação Nesse site lá do restaurante Dizendo que ele vai fazer Um jantar de comida humana Né? De pessoas mortas Comidas E aí surgem várias pessoas milionárias Que dão muito dinheiro Para participar dessa parada E eles veem que ali Tem uma possibilidade de fazer grana E eles entram nesse negócio E aí você vai vendo O que vai acontecendo E o que vai acontecendo Uma merda atrás da outra Bom Esses são os quatro livros do Rafael Já fiz aqui uma pequena sinopse Uma mini resenha de cada um deles E eu li os livros do Rafael Fora da ordem, né? Em dezembro eu li Jantar Secreto Que foi o livro mais recente dele Em janeiro eu li O Vilarejo Que foi o penúltimo livro dele lançado Depois eu li Dias Perfeitos Que foi o segundo livro dele lançado E em fevereiro Eu li Suicidas, né? Que foi o primeiro livro dele lançado Então, ou seja Eu fiz totalmente o oposto E eu não deveria ter feito isso Inclusive eu recomendo Que vocês não façam isso Por quê? Eu senti que a escrita do Rafael Foi evoluindo muito Suicidas é um livro legal Suicidas é um livro Bem mais pro policial Assim, é macabro Mas não tanto macabro Eu acho que os outros livros dele São mais macabros Principalmente o Vilarejo Jantar Secreto Mas Suicidas é um livro Mais suspense policial E é um livro que você percebe Que o Rafael Eu acho que ele ainda tava Um pouco emadurecendo Como escritor Eu falei disso No meu vídeo de leitura Já falei bastante Sobre esse livro aqui Eu sentia que alguns diálogos Não me pareciam tão realistas Que algumas coisas que aconteceram Não me deixaram tão Envolvidos com a história Entendeu? De vez em quando eu ficava meio Hum, acho que isso tá meio estranho Suicidas tem uma dinâmica Que ele é escrito De uma forma assim Tem os capítulos que são De um diário Do personagem Alessandro Que é esse personagem Principal do livro Da vida dele De coisas que aconteceram E tal Até culminar Nesse dia Onde todos eles Resolvam se suicidar Daí tem capítulos Que são o livro dele O livro que ele pretendia publicar E aí é a narração Do dia que eles vão se suicidar Então ali você tem Exatamente o que aconteceu No suicídio Nesse dia do suicídio E outros capítulos Que são transcrições De um inquérito De uma investigação Que a polícia tá fazendo Com as mães Desses personagens Que se suicidaram Então estão todas elas Dentro de uma sala Com uma delegada E você vai vendo O diálogo entre elas Com a delegada E a delegada contando As coisas que aconteceram Então você vai pegando Informações Dessas três fontes Pra você montar Isso eu achei Ótimo, genial, incrível Porém Todos esses capítulos Que eram as mães falando Eram os capítulos Mais engraçados Porque eu achava Que eles não tinham A realidade Que eu gostaria De estar lendo Eu sentia Que era um pouco caricato Sabe Algumas mães muito Ah, meu filho não fez isso E outras mães muito Ah, meu filho é um inútil Sabe Eu achei muito Um pouco fora da realidade Um pouco extremos Sabe Eu acho que faltou Que fosse uma coisa Um pouco mais meio termo Assim Obviamente seus filhos São grandes babacas Mas ao mesmo tempo Você ama eles Então eu acho que faltou Esse meio termo Ficava muito no amor Ou muito no ódio Assim, tinha um personagem Específico que era Muito no ódio O resto era tudo Muito assim Defendendo passionalmente O próprio filho Que são Acho que são coisas Um pouco estereotipadas Dessa mãe Que é a mãe Que ama o filho Apesar de tudo Que acha que o filho É o maravilhoso do mundo Etc Mesmo ele tanto Se suicidado com vários Coleguinhas Você tá lendo Várias transcrições De que coisas erradas Ali aconteceram, né Fora que eu não gostei Muito do final De suicidas Como eu já falei Eu achei que Foi um final muito Que ele poderia ter criado Qualquer outro final Pra aquela história Acho que foi muito conveniente Digamos assim Então pra suicidas Eu dei 3 estrelas e meia Aí o segundo livro dele Foi Dias Perfeitos Que eu achei que a escrita Foi já bem melhor Do que o primeiro livro Bem, bem melhor Ele é o meu segundo livro Preferido De todos esses quatro Que eu li E você vê uma complexidade Na história maior Você vê um pouco mais De naturalidade E realidade Na situação De vez em quando Eu sentia que Os diálogos entre Clarice E Theo Eram um pouco bizarros E eu queria que A Clarice tivesse Mais força Do que ela tem Porque ela é muito boa Assim, no papo Sabe Mas eu queria que ela Tivesse feito Mais vinganças E mais coisas Acontecem coisas Mas eu queria que Tivesse sido maior Esse momento O Vilarejo Foi o meu livro Preferido do Rafael Porque eu acho Que a escrita É impecável É realmente Assim, nível Maiores escritores Que eu já li É muito, muito bom De verdade A dinâmica E o formato Desses contos Como eles se encaixam Dentro desse conto Principal Desse conto maior É assim Incrível É genial Eu acho Que ele conseguiu Criar personagens Criar uma história Muito fora do comum Sabe É muito realmente Criativo Tudo isso Se passa Num vilarejo Num outro país Entendeu Os nomes São diferentes É muito, muito peculiar É muito legal De verdade E Jantar Secreto Que foi o último livro Que eu li Foi o livro dele Mais rápido Pra mim Eu li muito rápido Eu li basicamente Em dois, três dias Eu tava muito curioso Pra saber como que ia acontecer Porque ele é um livro Bem suspense Policial mesmo Que os personagens Vão se enfiando Cada vez mais na merda Eu não sei se vocês assistiram Breaking Bad Em Breaking Bad Os dois personagens principais O Jess e o Walter Eles resolvem se juntar Pra fabricar metanfetamina E vender Porque um é um cara Que tem esse conhecimento De tráfico E o outro é um cara Que é professor de química E sabe muito bem Fazer esse tipo de droga E eles fazem uma droga maravilhosa E eles começam a se tornar Relevantes dentro do mercado De drogas ali da região Só que ao mesmo tempo Eles entram em uma série De merdas Porque o mercado de drogas Não é só fazer a droga E ir bonitinho e vender Tem traficantes rivais Tem clientes que querem te fuder Tem polícia Tem um monte de coisa E o jantar secreto É muito nesse mesmo sentido Assim Você vai vendo Eles entram num negócio Que desde o início você fala Queridos Pelo amor de Deus Vocês acham que vocês vão com isso Até onde né E aí o tempo inteiro Vão acontecendo coisas Que você pensa Agora fudeu Não Agora Agora deu merda Agora não vai ter mais situação Não vai ter mais jeito E é muito muito interessante O meu problema com o jantar secreto Foi apenas o finalzinho Que eu não gostei Do plot suíço Que tem no último capítulo E eu também achei Que essa questão da gordofobia Exagerada Que não precisava Que me fez tirar uma estrelinha E eu dei 4 estrelas pra ele Então na ordem Os meus livros preferidos são O Vilarejo Esse aqui é 5 estrelas favoritado Depois desse segundo lugar É Dias Perfeitos Com 4 estrelas Mas é bem próximo Do Jantar Secreto Que eu também dei 4 estrelas E eu prefiro Dias Perfeitos Um pouco mais Porque eu achei Que a escrita tava melhor Que os diálogos Tavam melhores e tal E por último Eu dei 3,5 pra Suicidas Que eu achei Que foi o livro dele mais fraco Mas tudo bem Que foi o primeiro livro Embora muita gente Ame esse livro aqui Eu não sei se foi porque Talvez tenha sido O primeiro livro Que muita gente leu Sei lá Eu realmente não achei Isso tudo que as pessoas acharam O meu comentário final aqui É de que o Rafael escreve Muito bem De que o Rafael Cria personagens Muito bem E de que ele tem Uma carreira bizarra Pela frente Eu acho que não tem Nenhum autor real Da idade dele Nesse momento No mercado brasileiro Tendo o destaque Que ele tem Tendo a quantidade De livro publicado E a quantidade De coisa boa publicada Que ele tem E ainda acho que ele vai Crescer tanto Sabe Assim Se ele Ele é mais novo que eu Gente Você tem noção Que o Rafael é mais novo que eu Uma pessoa que tem Essa idade Já com a quantidade de livro Publicado Já com tudo isso Com o livro Vendido nos Estados Unidos Com a repercussão Que ele tem E além disso O Rafael não é nem só Escritor de livro Ele também é roteirista Inclusive ele já escreveu Roteiro para o canal GNT Onde eu trabalho Então eu acho assim Que ele tem muita Ferramenta E muito talento Pra chegar muito longe Assim Muito muito longe mesmo E se Deus quisesse tornar Um autor também Relevante internacionalmente Porque não seria tão legal Se a gente tem Um autor brasileiro De renome internacional E que eu ainda tenho Livros autografados Na minha estante E o contato dele No meu Facebook Eu acho que Eu sempre torço Gente Para as pessoas que eu conheço Se tornarem muito grandes Então a coisa que eu não Boto é inveja Porque eu prefiro Que os meus amigos Ou as pessoas que eu conheço Que eu tenha contato Que elas cresçam muito Para que eu fale Tá vendo aquela pessoa ali? Conheço Bom gente É isso Espero que vocês realmente Leiam o Rafael Ele realmente merece Dá um gostei nesse vídeo Que me ajuda muito Comenta aqui embaixo Se você já leu Os livros do Rafael Quais deles você já leu Se você tá animado Pra ler Suicidas Quando sair pela Companhia das Letras Eu sei que vai ter Uma capa incrível Que vai ter coisas muito legais De agramação muito maneira Então comenta aqui embaixo Tudo Se inscreve no canal Que me ajuda muito Gente Dá um gostei nesse vídeo Já falei Que ajuda mais ainda Siga as redes sociais O livro é Nem Casa Que estão todas passando aqui na tela E é isso gente Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau